E os meninos, bom dia, boa tarde, como não sei que hora que você vai ver o vídeo, um abraço pra você, um bom dia, boa tarde, boa noite, afobarinho do restaurante por cá Eu quero mandar um abraço pros meninos do Gelo, é os meninos aí da Marvel, piazado aí de Santa Catarina, os demais estados aí A matriz aí no Chapecó, que eu conheço demais aí da conta, tá bom? Trabalhei com caminhão já de Chapecó Hoje eu quero mandar um abraço aí pra todos da Marvel, a galera do Gelo e também quero mandar um abraço aí pro meu amigo Maçã, o Pepa e o Zé Gotinho Hoje é dia 19 de 8 de 2022, eles tão marcando presença no restaurante da Fobadim, tão almoçando aqui o rancho mais simples da BR364 Só tem uma diferença, aqui no rancho do Afobadim, todo dia sai uma refeição no 0800, aniversário e antes não paga a despesa, ganha brinde a casa E se o seu cargueiro ficar quebrado no meu pátio, pode ficar 30, 60, 90 dias no meu pátio que você não vai pagar Nem café da manhã, nem almoço e nem janta, isso é todo dia Eu quero tirar o Chapecó e agradecer a cada um de vocês que me apoia e ajuda a valorizar o motorista na beira da pista Isso é muito importante pra mim, sabe por quê? Porque esses caras transportam o Brasil e o mundo nas costas E ele é bem pouquinho valorizado, é pouca gente que dá valor Hoje eu tô aqui e sei o quanto tem que dar valor no motorista Hoje que eu tô parado eu vejo o quanto que é o sofrimento na pista Porque os irmãos caminhoneiros tem que ter pressão Esses caras não param, é 24 horas ligado É dia e noite e dia, levando pão de cada dia na sua casa Um abraço do Afobadim, do restaurante da Rondônia Velha Apaixonada BR364 Buraco, no KM597 Pode contar comigo, parceria fechada Bom dia pessoal, bom dia Cidade de Paraná, galera Cidade do meu amigo Elton E vamos fazer um vídeo ali Fazer um carro férias, eu e meus colegas Aí, só o Roso, só o Todd E a PRF tava lá atrás, lá, verificando o caminhão E eles não encontrava drogas, essas coisas, né Não deu pra fazer a filmagenzinha, bacana lá, sabe Padrão, pra vocês verem o trabalho Mas aqui já tão no outro caminhão, galera A caçamba, se vê Claro, grandeleira É, deu muito valor aí o trabalho Dos PDFs aí É a nossa única polícia de segurança rodoviária, galera Eles são a autoridade máxima na rodovia Mas juntamente aí com a Receita Federal E tudo mais aí Então, mandou valor, gente Porque quando a pessoa aí passa uns perrengues aí Assalta as coisas aí É eles que vão atrás, né, galera Eles têm o suporte aéreo, digital Tudo, né, galera Eles têm acesso Então, temos que dar valor aí Com os grupos aí que Tão ali por nós, ali, né Beleza? E aí, vamos lá Entrando na cidade de Paraná Nadar, com certeza Sempre, né Claro E... Vamos filmando aí pra vocês verem Eu já passei algumas vezes aqui, mas Tem um anel aviário aí pra isso, né Gente E a PLF tá Tem que parar de filmar É porque Senão dá nada mesmo Beleza? Vamos filmando ali Na verdade foi um acidente, galera Meu Deus do céu Nem vou falar nada, né Mas foi feio Não sei se foi aquele caminhão lá atrás Que cometeu esse acidente E não viu Não sei, sei lá como é que foi Sei que a moto tá ali E eu... A polícia mandou passar E... Meu Deus do céu É triste A gente vai rezar a hora pela família Porque... Ah, galera Isso aí me estraga o dia, tá ligado? Isso me estraga aqui Deu um negócio desse Fazer o que, galera? Faz parte aí da vida A gente não sabe, né Mas... Meu Deus É triste Muito triste Deus conforte a família desse motoqueiro ali Ou motoqueiro, não sei Mas tudo bem Vamos voltar Esse cara dormiu no posto, não Esse caminhão Nem que eu tava lá Minha primeira viagem, né Eu vim pro Porto Velho Eu vim desse posto aí, galera De Paraná, hein Esse postinho aí Vamo nós aí ao posto Sendo que o Elton Mano, eu pedi pra parar aí Tudo certo Parar, fazer um cafezão ali Conhecer o rapaz aí Gente boa Motorista também Chauffé igual eu E através do nosso amigo Mão Assombrado, né Galera Segue o meu canal do YouTube também Gente boa, piada É um pai de família já, né Gente Já tem um molequinha Criança, hein Saúl Vamo nós aí Esbravando de Paraná É de Paraná ali, gente A cidade ali Tem um monumento lá na frente Lá Show de bola Uma cidade bonita Olha só, gente Jardim Olha só, galera Centro, presença Médicos, Cacoal Tudo pra cá É bonita a cidade aqui de Paraná Eu passei duas vezes aqui Gente Duas não Duas não Quatro vezes a cidade Aí depois descobri o Rodo Anel Nunca lá passei dessa Não Passei hoje agora Porque Ele falou Troca uma ideia Tomar um café Mas é isso aí Cidadezinha arrumada Olha só Jardim Eita, galera Muito bonita a cidade Vamo fazer alguma coisa aqui, gente Pra saber se não é uma van da vida Vamo ter um postinho aí Aten Aten Vamo carregando a Atlas ali Vamo vendo aí Vamo vendo aí Que é o posto Eu lembro que ele falou Que é perto do posto Perto do Do posto Não, do Eu lembro que ele falou, gente É Atacadão Depois do atacadão O posto Nortão É grande Vamo ver aqui Comissão militar Federal Grande, gente A Honda Posso assinar a Honda Carro Carro É Carro Isso aqui é o Como é o nome? As lombadas eletrônicas Pode faltar Mas é isso aí, galera Como é que eu passasse As lombadas eletrônicas Eu gosto de filmar Senão não tem jeito Bom dia, galera Bom dia Bom dia a todos Do grupo O Elton Aqui de Paraná Conforme combinado Conseguimos Na volta Eu sabia que ia dar certo O encontro Do colega De profissão Ele e o menino Como é que era o menino? O Pedro Henrique Olha o Pedro Henrique Olha o Pedro Henrique Vieram aqui me presentear Trouxeram uma lembrancinha E eu também deixei uma Para ele Olha o vizinho Olha lá do Chile O vizinho Só tomar Tudo de bom Olha aí Só o ouro Só o ouro Tinha que pegar os negócios Pegar os Presentes Pegar a tela Aí Estamos aqui no Rio Paraná Cidade bonita Limpinha Gente do céu Estamos aqui no pé de árvore Aqui ó Olha só A sombra aqui ó Ah se tu tá louco Aqui é para comer Para fazer um churrasco E ficar o dia inteiro Aqui debaixo dessa árvore Olha lá Uma lembrancinha do colega aí Uma lembrancinha aí Humilde aí ó Só o ouro aí Só de boa É né E a cidade é grande Quantos habitantes tem aqui? 140 140 habitantes 40 mil habitantes gente Uma cidade grande Eu passei 4 vezes aqui Agora eu passo Para o contorno Mas a bonita cidade Bem cuidadinha Tem canteirinho Árvore Árvore plantadinha Bonitinho Bem organizadinha a cidade Né Aí ó Aí gostou do caminhão É bonito né É o caminhãozão bonito Só falta o teto alto Ele tinha que ser teto alto Mas já é bom né Já é show de bola É mas isso aí né Ó gente ó Pessoas a gente vai fazendo Todo dia Amizades Sempre tem pessoas boas no mundo Gente E um aqui é o Elton Gente ó Isso aí gente ó Esquema o canal do cara Aquela gente boa demais Humilde Isso aí Indicado pro Tony Tony indicou O Tony Já conversou com nós Mal assombrado aí Mal assombrado Já tem tempo de canal Ele conhece muita gente E essa rota aqui é boa gente Que vai pra Porto Velho Passa aqui de Paraná Que a cidade é legal Tem várias lojas Várias Mecânica Tem de tudo aqui Mas é show de bola É isso aí galera Um grande abraço aí Um bom final de semana Pra todos aí Tudo de bom galera Isso aí gente Tudo de bom pra vocês Falou Obrigado Obrigado Tá lá meus amigos Ó com Deus Tudo de bom A intenção divina pra vocês Você tá doido Só horror hein Tá lá meus amigos 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 Tchau, tchau.